Salve aí galera do canal, eu sou o Salio Batista aí com mais um vídeo pra vocês. Galera, aqui onde eu tô agora, na cidade de Registro, onde eu gravei a maioria dos meus vídeos, que foram apagados, e aqui eu fiz uma gravação, nessa mata aqui, ó, tá amanhecendo o dia, aqui tinha um, se eu não me engano, um trinca-ferro, o que foi que eu fiz, meu Deus, eu paro o carro, e eu tô com outro trinca-ferro dentro do carro, cantando, e esse trinca-ferro vem, se aproxima, eu faço toda a gravação, e eu vim na esperança de escutar ele cantar aqui, por agora já tá próximo da temporada, né, falando já da temporada, pra quem não sabe sobre a temporada, eu tô andando galera, então, eu tô meio ofegante que eu tô andando, ó, que lindo, a mata, eu vou lá em cima, ó, tá vendo, ó, então eu tô meio ofegante. Então, pra quem não sabe, galera, agora, se iniciava a temporada, tá? O que que acontece com alguns mansarrão que não cantam na temporada? Muitas pessoas falam assim, ah, não cantou na temporada, tem que soltar. não é isso, é que tem lugares, tem lugares, estados, ou, ou caso até mesmo, que a pessoa tem um trinca-ferro batendo, cantando, o mansarrão, ele demora um pouco mais pra desenvolver, ele vai demorar um pouco mais pra abrir, ele só vai abrir quando ele estiver pronto, entendeu? Porque fica, tipo, uma sensação de mata, na mentalidade dele, uma sensação de mata. Então, tem mansarrão que não abre na temporada, que é difícil, tá? Porque eles fogueiam, todos fogueiam, e eles abrem. Tô passando aqui agora, era pra tá cantando o trinca-ferro aqui, não sei se pegaram, né, era pra tá cantando esse trinca-ferro aqui. Tem dois lados, tem esse lado daqui, e tem esse lado aqui que é cercado, tem uma grade ali, ó, ó, tem uma grade. E o território desse trinca-ferro era do lado esquerdo aqui pra mim, do lado de cá. Ele passava pra cá, só no caso de outro cantando, se aparecesse outro cantando, ele aparecia cantando. Ele vinha pra cá, no caso, ele aparecia e vinha pra cá. Mas o território dele era aqui, do lado de cá, do lado esquerdo. Que é cercado e não tem acesso, no caso, para os caçadores entrarem ali pra caçar, não tem acesso. Por isso que eu acho que era pra ele tá cantando. Mas não está, tá todos os pássaros cantando. Acho que tá dando pra vocês ouvirem alguns pássaros cantando aí. Acho que vai dar pra captar. Então, a temporada inicia agora, tá? Então, o que que leva em peso o trinca-ferro não abrir canto? O pessoal, às vezes, tem dificuldade do manejo, dificuldade de fazer o passarinho amansar, porque quanto mais arisco ele tiver, menos confiança ele vai ter de abrir canto. Então, é isso que acontece. Aí o passarinho demora pra abrir. Mas as pessoas não tem dificuldade pra fazer o manejo, de amansar essas coisas. Falta de experiência por tá novo, por tá mexendo novo com o passarinho. Tá vendo até os vídeos, mas não tá conseguindo. Porque a experiência você vai adquirindo ao longo do tempo. É ao longo do tempo que você vai adquirindo a experiência. Então, a temporada agora inicia agora. Como eu falei pra vocês já no vídeo. Era pra um trinca-ferro estar cantando aqui. Não sei mais lá pra frente se vai ter outro cantando. Se tiver, vou gravar pra vocês. Aonde tudo começou, aonde meu canal começou. Aonde deu início, o meu canal foi aqui. Onde teve um vídeo com muitas visualizações. Foi nessa cidade aqui de registro. Atualmente eu tô morando no Rio de Janeiro. Tá, galera? Atualmente eu tô morando no Rio de Janeiro. Ó, nada, nada, nada de um café pra cantar. Nada. Só outros pássaros. E parece, galera, que a temporada já começou. As aves tão muito tiçadas. Ainda tá um pouco escuro. E as aves tão muito tiçadas. Então, pra gente finalizar o vídeo. A temporada vai de setembro, né? Setembro a dezembro. Dezembro é uma temporada bem curta. Pra criar trinca-ferro. Até pra você criar um trinca-ferro manso. Você tem que ter muita paciência. Porque são passarinhos temporão. O que é temporão? Só abre na temporada. Ele tem o tempo certo de cantar. Entendeu? E para pra muda. Para pra fazer muda. Demora seis, sete meses pra poder abrir de novo. Então, quem vai adquirir um trinca-ferro... Não, não é trinca-ferro não. Parei pra ouvir aqui. Ó. Acho que é uma sabiá branca. Ó. Uma sabiá branca. Ó. Bonito canta, hein, galera? Bonito, hein? Ó. Então, a sabiá canta na temporada. Tanto a branca... A branca, a barranqueira, a vermelha... Que é a sabiá laranjeira... Elas cantam na temporada. Ó. O canto bonito. Tá aqui pra dentro. Aqui, ó. Não dá pra filmar, não. Tá dentro da mata, lá. Tá dentro da mata. Tá sabiá? Tá dentro da mata. Com certeza tá com ninho. Com certeza. Deve tá com ninho. Nenhum trinca-ferro, galera. Então, galera. Pra nós fechar o nosso vídeo... Começa setembro, tá? Termina em dezembro. Eu sei que a galera vai ficar com muitas dúvidas. Em relação a isso. Sério, mas eu tenho trinca-ferro manso. Pô, não tá abrindo e tal. Tá manso. Já era pra tá cantando, não tá cantando. Entendeu? Aí entra uma questão de acertar a ave. Tá? Entra uma questão de acertar. É bom fazer esses vídeos. Assistir vídeos de trinca-ferro. Não só o meu canal. Mas em outros canais. Porque você vai aprendendo muito sobre o trinca-ferro. Que é necessário. Você aprender... É... Sobre o trinca-ferro. Porque é um passarinho muito sistemático. É um passarinho muito milindroso de você trabalhar com ele. Diferente de outros passarinhos. Querendo ou não. O trinca-ferro é diferente de outros passarinhos. Ele é muito milindroso. Muito... É... Vamos dizer assim, sensível. É um passarinho muito sensível. Apesar de ser extremamente territorialista. Mas ele é muito sensível. Tanto que em cativeiro, quando a gente começa a mexer com eles. Negão. Ou algumas pessoas chamam de outro nome. Negão e tal. Ele se imponga a todo. Fica igual o pássaro preto. Porque eles são muito sensíveis. Então... Tem que ter uma paciência muito grande. Beleza? Eu sou Célio Batista. Qualquer novidade. Eu trago pra vocês. Aí galera. Olha o canto desse tico-tico. Olha o canto desse tico-tico. Olha o canto desse tico-tico. Olha o canto desse tico-tico solto. Olha isso. Coisa linda. Temporada chegou, galera. Aqui a temporada chegou. Então eu acredito que em todos os estados a temporada chegou. O canto desse tico-tico. Cantando firme. Tem outro cantando lá pra baixo. Lá pra baixo tem outro cantando. Aqui o lado esquerdo era território de um trinca-ferro também. Pra cá. Não tem nenhum cantando. Pelo menos eu tô aqui atento pra ver se eu escuto algum trinca-ferro cantar. Mas nada. Nada, 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 nada. Tchau. 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 Tchau, tchau.